Só formar uma quadrilha comigo, meu irmão. Júnior chegou a formar uma quadrilha comigo. Chegou uma quadrilha comigo. Quer formar uma quadrilha comigo, não, mano? Formar uma quadrilha, irmão. Formar uma quadrilha comigo aí, ó. Forma uma quadrilha comigo aí. Forma uma quadrilha comigo aí, irmão. Forma uma quadrilha comigo aí, meu irmão. Fala, galera. Meu nome é Eduardo Barreto e está começando o quadro Você é o Chefe. O quadro onde você manda aqui no canal do Edu Primitivo. E hoje eu trouxe o meu amigo e comediante Rogério Barros para se apresentar aqui para vocês um negócio que é muito bacana. Rogério, fala do seu canal um pouquinho aqui para a galera. Fala. E aí, galera, estreiei um canal também agora. Está aí o link na descrição. Se inscreve lá, compartilha. Tem alguns vídeos lá. Humor totalmente nonsense. O que é isso? Só clicar e se inscrever, beleza? Só clicar e se inscrever no canal do Rogerinho porque é sensacional. Sério, vocês gostam do Rogério Barros? Vocês gostam dele? Vai lá no canal dele que agora ele tem um canal próprio. Clique aqui no primeiro link da descrição que é muito foda. E agora, sem muita enrolação, vamos para o primeiro desafio que é o seguinte. chão, 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 chão. Chão, 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 chão. Metralha, metralha. Metralha o like e solta a vinheta, editor. Solta, editor. burtou irmão, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão pro chão chão, 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 chão chão qual foi parceiro, tá maluco, tá maluco, parceiro? chão, 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 chão o que, irmão? qual foi essa brincadeira, irmão? que brincadeira, irmão? qual brincadeira? o bagulho de rio de janeiro aqui, o bagulho tá doido quer essa cara daí? a gente tô dançando funk com meu parceiro a gente vai participar de um concurso de number hobby mostra pra ele, Rogério, como é que é chão, chão, não liga não, mané Que atrapalhar o nosso treinamento, mostra ai pra ele Caramba moleque, ele ta dançando pra caramba hein Cacete Dança muito irmão, mostra ai irmão Caraca ai, lamberóbica do Didi Todinho Caraca Ai, ai olha o passinho da borsite Olha o passinho da borsite Irmão pro chão Pro chão irmão, pro chão Pro chão irmão, pro chão vai 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 Pro chão, não to fazendo nada contigo não meu parceiro Tô fazendo com meu parceiro, vai pro chão vai Aquele jeito, aquele passinho, passinho do maluco gordo Vai, passinho do maluco gordo Maluco lá do nego do Borel que fica assim ó Assim, oi Por que meu rei Maluco com o que meu parceiro Ai irmão, pro chão Pro chão irmão, pro chão irmão Pro chão, vai, pro chão vai Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão Passinho do Caioaba, passinho do Caioaba Caralho, vou mandar fazer então Manda ai pra gente, manda ai pra gente Chão, chão, chão Chão, chão, chão Imbiquei, imiquei, imiquei, imiquei Cruzei, cruzei, cruzei Vem mano, é uma brincadeira que a gente tá fazendo pro Youtube aqui velho Cara, ainda bem que tu levou nessa cara Ai mano, no inicio tu tomou um sujo, não tomou? Cara, gente boa pra caramba, cara Ai a primeira reação que o cara não bate na gente Ele leva na zoeira Mano, prazer exalte conhecer, é uma pegadinha que a gente tá gravando na câmera lá ó Valeu Posso colocar na zoeira? Pode sim Então é isso galera, gostaram desse primeiro desafio? Se inscrevam no canal do meu amigo Rogério Barros Clicando aqui no primeiro link da descrição Agora vamos para o segundo desafio Enviado pela Mariana de São Paulo A Mariana falou o seguinte Edu, chega perto de alguém e fala que vai apagar ela Vai apagar ela da lista do Facebook irmão Galera, antes de começar esse desafio Vão lá no meu Instagram agora Segue e fala que veio aqui do Youtube Beleza? Tamo junto e roda o desafio aí editor Falei meu parceiro, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, pode ficar sentado brother Pode ficar sentado que eu não vou fazer nada não Só vou te mandar real Tu não ficou mandando a parada lá pra minha prima no Facebook? Tá louco Tu não ficou mandando as paradas lá pra ela no Facebook mano? A mina é casada velho A mina é casada, o marido dela me conta que eu vim aqui velho Eu sou casada também é casada Será que tua mulher sabe que tu fica mandando as paradas pra ela no Facebook? Será que tua mulher sabe meu irmão? Ah agora eu tô maluco né? Eu tô maluco Falei pra você que ia vir no encontro dela e tô aqui velho Achou que fosse ela que ia chegar aqui né? Tu achou que fosse ela não é? Você é louco? Tu achou né Mário, que ela que vim aqui né Tá maluco Por que é maluco Mário? Agora tu não é nem mais o Mário, qual teu nome? Ela vai dar um rolé Mano qual foi? Vai dar um rolé tu irmão, sabe por quê? Tu que vai dar um rolé, vai dar um rolé pro céu Porque eu vou te apagar, irmão Eu vou te apagar aqui irmão, vou te apagar aqui irmão Vou te apagar aqui agora irmão Vou te apagar aqui agora irmão Vou te apagar da lista dela do Facebook Tu não vai mais mensagem pra ela não irmão Tu vai mandar mais mensagem Não vai mandar mais mensagem pra ela não Não vai mandar mais mensagem Caramba pera aí devera Pera aí, mano, qual foi, cara? Qual foi? Qual foi? Ué, tu não é o Mário? Vem cá, mano, falar contigo, trocar uma ideia contigo, irmão. Qual foi, Elip? Aviso lá, Elip. Fala aí, brother, beleza? Tudo bem? Fala aí, irmão. Tranquilo? Não, tranquilo não, irmão. Não vou apertar tua mão, não. Tu fica mexendo com a minha prima lá no Facebook, velho. Eu também, velho, mas você ficou mexendo com a minha prima lá. Eu entrei no perfil dela, meu irmão, não pode vir aqui. Vim aqui conferir qual era a tua, meu irmão. Marquei contigo aqui no aterro, ué. Qual é a tua, meu irmão? Tu fica mexendo com a minha prima lá, eu falei pra você. Vou te encontrar no aterro e vou te apagar, irmão. Vim, apagar o quê? Vou te apagar assim, irmão. Você ficou mexendo. Apaga aí, quero ver. Você não sabe o que houve, não? Você ficou mexendo com ela, não ficou lá no Facebook? Ficou? Fiquei nada, filho. Ficou assim, tu não, Toninho? Tu é o Toninho mesmo, irmão. Toninho, eu vou te apagar aqui agora. Quer ver que eu vou te apagar aqui agora? Vou te apagar aqui agora, vou te apagar aqui agora, irmão. Vou te apagar aqui agora, irmão. Vou te apagar aqui agora, irmão. Não vai mandar mais mensagem pra ela, não, irmão. Qual foi, maluco? Não vai mandar mais mensagem pra ela aqui, ó. Paguei aqui no Facebook, aqui, ó. Tá que sacanagem. Apaguei aqui, irmão. Só apagar mesmo, cara, do Facebook. Paguei, velho. Paguei mesmo. Tu não vai mandar mensagem, mas... Caramba, o maluco ficou puta. LP avisa lá, LP. Falei, meu... Beleza? Deixa eu te falar, bro. Tu fica mexendo com a minha prima lá no Facebook, né? Falei que ia te encontrar aqui, não falei? Falei que ia te encontrar aqui no aterro do Flamengo. Isso vai ficar ruim pra você, mano. É você sim, mano. Fica mandando mensagem abusada lá pra ela, mano. Não, tô te abordando numa boa. Tu fica mandando mensagem toda sinistrinha pra ela lá. Cheio de abusinho com a minha prima. Mano, quero saber que é dia dos namorados. Não quero saber. Você tá mexendo com a minha família, irmão. Fica mandando as coisas lá pra ela. Manda nude. Manda tudo pra ela. Falei pra ela que... Eu que respondi por ela ontem. Falei, vou te apagar. Se tu for mandar pra ela de novo. Vou te apagar. Vou te apagar mesmo, irmão. Você quer ver? Vou te apagar aqui agora, aqui, ó. Vou te apagar aqui agora, ó. Aqui, ó. Vou te apagar aqui, ó. Vou te apagar aqui agora, ó. Vou te apagar da agenda dela aqui, ó. Tu não vai ligar pra ela nunca mais, aqui, ó. Tu não vai ligar pra ela nunca mais, ó. Aqui, ó. Te apagando da agenda dela aqui, ó. Ué, qual o problema? Te apaguei da agenda dela aqui, irmão. Aqui, ó. Apaguei da agenda dela aqui. Falei pra você não, Pedrinho? Tu não é o Pedrinho, não? Tem certeza que não é o Pedrinho? Não. O que que tá fazendo, Rogério? Fecha a junina, vambora. Então, eu quero saber que vídeo é esse que você vai fazer pra Guedes? Conta pra Guedes que vídeo é esse, conta. A gente tá fazendo formação de quadrilha. Meu irmão, formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Isso já tem que enganar só de ver você assim. Vai formar a quadrilha? Vamos formar a quadrilha. Então, galera, já vai se inscrevendo no canal do Rogério aqui. Deixa o seu like. Tamo junto e solta. Solta o desafio aí. Solta. Solta. Solta o desafio. Solta a bordagem. Solta a bordagem ali atrás. Solta a bordagem ali atrás. Solta a bordagem ali atrás. E formou a quadrilha. E formou a quadrilha. E formou uma quadrilha. E formou uma quadrilha. Tá grita? Tá grita? Tá grita? Fala aí, meu fechamento. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilidade? Como é que você tá? Deixa eu te falar, mano. Não quer formar uma parada comigo, não? Parada boa. Quadrilha, irmão. Já ouviu falar, né? Aqui em Rio de Janeiro, parada boladona pra gente ganhar um dinheiro aí. Se der bom, mano, todo mundo vai ganhar. Se der ruim, todo mundo vai dançar. Parada essa de quadrilha? Parada boa, meu irmão. Pra gente pegar umas paradas aí boas. Parada sinistra, meu irmão. Parada sinistra pra gente ficar boladão, meu irmão. Quadrilha, meu irmão. Fecha comigo, quadrilha. Deixa eu te falar. Tu nunca me viu, não. Já é? Porque a parada é boa. Parada é boa. Eu também sou trabalhador, meu irmão. Só formou uma quadrilha comigo, meu irmão. Junho chegou a formar uma quadrilha comigo. Deixa eu ver uma quadrilha comigo. Quer formar uma quadrilha comigo? Não, mano. Formar uma quadrilha, irmão. Forma uma quadrilha comigo aí, ó. Forma uma quadrilha comigo aí. Forma uma quadrilha comigo aí, irmão. Não, forma uma quadrilha comigo aí, meu irmão. Forma uma quadrilha aí, irmão. Ué? Caramba. O maluco quer formar uma quadrilha não, Rogério. Não tem que formar sua quadrilha sozinho, Rogério. Fala, meu camarada. Beleza? Trocar uma ideia contigo aí. Beleza? Tranquilo? Sabe dizer que tem muita polícia por aqui, meu rei? Pô, tem esse aterro presente por aqui agora. Lotado de polícia, né, mano? Mas vou falar até baixo. Só deixa eu te falar. O parceiro furou comigo hoje. Tô forrando uma quadrilha pra fazer uma parada do bem pra gente aí. Arrumar uma parada aí diferente aí. Tá maluco? Se der bom, todo mundo ganha, mano. Se der bom, todo mundo ganha. Se der ruim, vamos dançar e quando dança a casa cai, né? Ah, hoje, o trabalho, o trabalhador tá maluco. Também sou, mano. Também sou e o maluco furou. Já aconteceu contigo de alguém furar, marcar uma parada séria, o maluco furar? Pô, parada de quadrilha, mano. E vou te falar, velho. E agora eu já tô te dando o recado. Tu já me viu, não posso nem deixar tu me embora. Tu vai ter que ir comigo nessa parada, velho. Na boa, velho. Quebra o meu galho aí pra gente não dançar, velho. Se dançar, velho, vai ficar ruim pra gente. Vai ficar ruim, velho. Vamos comigo, mano. A parada vai ficar bom pra gente, irmão. A parada vai ficar bom pra gente, mano. Se der ruim, todo mundo vai dançar, irmão. Se der ruim, todo mundo vai dançar, irmão. Se der ruim, todo mundo vai dançar. Se der ruim, todo mundo vai dançar. Formação de quadrilha, irmão. Formação de quadrilha aí, ó. Formação de quadrilha. Mostra pra ele, Rogério, como é que é a coregrafia. Mostra pra ele, Rogério. Ó, 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 ó. Ó o passinho, ó o passinho, ó o passinho, ó, ó, ó. Pessoa que fosse o quê, meu filho? Pessoa que fosse o quê, mano? Fazer quadrilha fazer quadrilha. Não, quadrilha. Chegou junho, pô. Fazer quadrilha, comer quentão, botar um milho cozido na chapa ali, ó. Pá. Só comer. Esse tipo de quadrilha, tu não quer ir, não? Não, tá doido. Falei pra você que se der bom, todo mundo ganha. Se der ruim, todo mundo dança. Não, não, deixa eu perder. Perdeu? Fala aí, fechamento, beleza? Tranquilo. Deixa eu te falar, mano, tem polícia por aqui na área? Eu não vi não, cara. Tem polícia aqui não? Tem certeza que não? Tem. Não viu não, né? Não vi não. Deixa eu te mandar real, mano. Tô bem, bem bolado, tô bem bolado mesmo. Deixa eu te falar. Tô convidando pra fazer uma quadrilha aí comigo, meu irmão. Parceiro faltou comigo. Parceiro furou. Sabe como é que nego furão, né? Pô. E vai dar bom, mano. Se der bom, todo mundo fica bom. Se der ruim, todo mundo vai dançar. Vamos fazer uma parada ali comigo? Não, tô fora, mano. Vamos fazer uma quadrilha comigo, irmão? Não, não, não. Parada boa, não vai dar ruim, não, mano. Tenho certeza. Não, tô legal. Vamos comigo? Eu tô legal também, mano. Te vi teu perfil assim e falei, você vai fazer uma quadrilha foda comigo? Não, não, tô legal. Por que não tá afim de ir? Não, rodar aí é roda feio, tá doido. Não, roda feio por quê? Tá foco fora. Não tem família, tá doido. Eu também tenho família, irmão. Vamos formar uma quadrilha comigo. Eu que vou dançar, não é? Eu que vou dançar, se tu caguetar, não é? Eu que vou dançar, se tu caguetar. Vai, vou sim, velho. Deixa eu te falar, mano. Se der bom, todo mundo fica bom. Se der ruim, todo mundo dança, irmão. Não. Todo mundo dança, irmão. Ih, qual foi? Bota aí pra ele aqui, bota aí pra ele também, mano. Bota aí também, meu irmão. Vou formar uma quadrilha comigo. Deixa eu te falar aqui, olha a cobra. Olha a cobra. Não quero não, Rogério. Ficou bolado. Olha a cobra. Ih, rapaz, saiu o puto. Olha lá, Rogério. Avisa lá, Lola, avisa lá, LP. Chegamos ao fim do quadro, você é o chefe. Se você gostou desse quadro, deixa aqui nos comentários sugestões, né, não, Rogério? Sugestões. Sugestões. Segue o meu Instagram, segue o Instagram do Rogerinho Barros. Tá tudo aqui na descrição. E o mais importante, se inscrevam no canal do Rogério Barros. Qual o nome do canal do Rogério Barros? Rogério Barros. Ah, não poderia ser outro, né, Edu? Se inscreva aqui. Tamo junto. Obrigado pelo like e fui.